Música 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 Eu estou vendo machistas Eu estou vendo machistas Música 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 Eu posso andar de skate? Mulher também pode andar de skate Também pode andar de skate Mulher também pode Música 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 Moço, moço, o que você acha sobre machismo? Sobre feminismo? O que você acha do movimento Feminista? Eu acho machista, legal mesmo Sim, mas você é um homem? Eu sou frio e calculista Eu sou frio e calculista Eu já fui bonzinho demais, hoje eu sou frio e calculista Eu sou eu Ou o Michael Distor está ficando mais louco Música 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 Por essa você não esperava, por essa você não esperava, por que que você não esperava? Você pode ter sido a primeira, mas eu sou o mais hypato, eu sou o do que você veste o mais bom, o melhor de todos, você não é nada, entendeu? Você não é do que você veste do outro, é que ia ser fácil tomar você de volta, que ia ser fácil tomar um nível de volta, que ia ser fácil tomar certeza com a errada, só que aquele bicho amado, essa primeira linda do recorrer vai mostrar pra você que você não é capaz de ser um bicho muito mais foda, não é mesmo?